Seguimos agora, tem crime na tela do Cidade, o rapaz é encontrado morto em Campo Largo. E o detalhe é que ele tem uma tatuagem de coringa na região do pulso. O Rudinei vai contar pra gente os detalhes dessa história. Tem alguma suspeita já da morte desse rapaz que ocorreu hoje, Rudinei? Bom, vamos lá, vale destacar, viu Lúcio, que além dessa tatuagem de coringa em um dos punhos, no outro também tem uma tatuagem de palhaço. No mundo do crime, a gente sabe que a tatuagem de palhaço quer dizer aí que o bandidão é assassino de polícia. A polícia de Campo Largo, onde isso aconteceu, acredita que esse rapaz aí, ele é faccionado, ou seja, ele faz parte de uma facção criminosa. Ele foi encontrado numa estrada rural ali da cidade, com várias pauladas ali, principalmente na região da cabeça. Chamou atenção até um corte profundo aí na face, ou seja, Os assassinos bateram com muita raiva nesse rapaz, eles queriam mesmo matar esse jovem que aparenta ali ter 25, 30 anos. A identificação dele ainda não foi possível fazer a identificação, porque ele não portava documentos no momento. Inclusive, nós conversamos com um policial que esteve no local, porque essa ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal e também pela Polícia Militar. Vamos acompanhar agora o que diz, então, a Polícia Militar em relação a esse corpo... Ah, não, só corrigindo, né? Só corrigindo, então, a gente não tem essa entrevista agora, mas a polícia mandou pra gente aqui um comunicado, né? Dizendo o seguinte, o que chamou a atenção é que tem uma tatuagem de coringa, e no outro pulso, então, uma de palhaço, como eu disse, né? Então, pode ser que se trate de um indivíduo faccionado, disse ali o investigador da Polícia Civil de Campo Largo. Só fazendo essa correção rapidamente, então, foi isso dito, então, pelo investigador que esteve no local, que fez ali a investigação preliminar. A partir de agora, o trabalho é pra identificar esse rapaz, pra puxar a ficha, saber se ele tem ali já alguns boletins de ocorrência contra ele, e entender todo o contexto desta morte. Certo, Rodinei, obrigado pelas suas informações. A gente sabe que no mundo do crime, tatuagem de palhaço em uma pessoa, geralmente, não é bom sinal. Não é bom sinal, viu?